Em meio a prédios, comércios, casas e escolas, que tal uma área verde cheia de alimentos? Essa é a ideia de um projeto de lei que foi aprovado hoje em segundo turno na Câmara Distrital. E eles querem aproveitar espaços públicos que estão abandonados ou acumulando lixo para cultivar comida. 2.500 metros quadrados que viraram horta. A gente está olhando aqui, tem couve, cebolinha, repolho, berinjela, abóbora, tem as ervas medicinais também, tem mais de 50 tipos de ervas medicinais aqui. Então a gente escolhe de tudo um pouco e depende da estação. Mas antes, aqui era apenas um terreno abandonado, que a população usava como depósito de lixo e entulho. Mas quem mudou a cara deste local lá em 2017 foram os voluntários. No início, eram uns 20, agora são quase 200. Cada líder faz a sua atividade. Tem o líder de lanche, tem o líder de distribuição das cestas, tem o líder de plantio. Então nós somos organizados assim, na liderança. Desde que a Horta Comunitária do Guará 2 foi criada, quase 2.000 cestas assim, cheinhas de produtos orgânicos como esta, já foram distribuídas entre os moradores da região e entidades sociais como creches, igrejas. A Liane, além de colocar a mão na terra, também ajuda na distribuição. Geralmente é idoso, tem minhas vizinhas que são idosos. E é muito bom porque elas, inclusive, até me falam como aproveitar melhor os alimentos. A ideia de um projeto de lei aprovado pela Câmara Legislativa é levar as hortas comunitárias para ainda mais pontos do DF. Com ele aprovado, a gente pode garantir que as hortas possam ser implementadas em áreas particulares, como escolas e condomínios, e em áreas públicas, como praças. O projeto ainda precisa seguir para a sanção do governador Ibanez Rocha e poder incentivar que espaços como a Horta do Guará 2 façam parte da paisagem e da alimentação de mais brasileenses. Pela questão da saúde, da gente comer alimentos com zero agrotóxico, a sensação também de bem-estar, conexão com a natureza, proporcionar para os nossos filhos essa conexão, essa educação ambiental. Então é muito importante a expansão para a gente realmente fazer de outros lugares, como a Horta Comunitária do Guará, que seja uma referência e sustentabilidade.